É a primeira faca, mano, é a primeira faca, mano, por favor, ai, Rush McNeese é a única que eu não queria, mas é uma faca, mano, é uma faca, minimal wear, 8 mil dólares, cara, meu Deus do céu. É, galera, eu acho que o Rian de um ano atrás, que estava muito feliz com a sua primeira faquinha lá de 80 dólares, não imaginaria o nível que o inventário dele iria chegar, da mesma forma que eu espero que o Rian de hoje, que estou apresentando aqui o meu inventário de 16 mil reais, não tenha noção do inventário que eu posso chegar daqui um ano, daqui dois anos, enfim, a meta é evoluir. E tudo isso, galera, só foi possível, primeiramente, graças ao meu trabalho, ao meu esforço e, principalmente, a ajuda de vocês, mano, porque, sério, o apoio que vocês têm me dado aqui no canal nesses últimos... Esse vídeo foi gravado há quase exatamente um ano atrás. Eu postei esse vídeo no dia 27 de outubro de 2017, mostrando e me despedindo de um inventário que, na época, valia em torno de 16 mil reais. Naquela época, eu estava muito feliz com o inventário que eu tinha conquistado, eu nunca imaginei que eu teria skins daquele valor, e, na época, eu fiz esse vídeo me despedindo do meu inventário, porque, basicamente, logo após, eu vendi todas as skins e investi no canal, cara. Eu comprei mesa, comprei cadeira, guardei o dinheiro, e, depois de um ano, fico muito feliz em ver que deu certo o investimento. Vocês podem ver aqui no vídeo que, naquela época, eu gravava na sala, pessoal, sim, eu gravava na sala de casa, eu nem tinha o meu quarto, e, graças a Deus, depois de muito trabalho, depois de muito esforço, eu conseguia conquistar muita coisa, e, é claro, eu tenho que agradecer também muito, muito, muito a cada um de vocês. No vídeo de hoje, eu estarei mostrando para vocês o meu inventário no CSGO avaliado em 50 mil reais. E não ache que, depois desse vídeo, eu irei me dar as skins. Não, 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 não. Eu apenas farei uma grande mudança no meu inventário, que, no final do vídeo, eu vou explicar para vocês. E, mano, vai um recado aí para cada um de vocês que tem algum sonho, seja ser youtuber, ser médico, jogador de futebol, independente do que seja, cara. Batalhe, dê o seu máximo, corra atrás, que eu tenho certeza, cara, que um dia o seu esforço será recompensado. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a caldo CACHORRO. Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui no CSGO, né, com o mapinha aberto. Só que antes, eu quero dar um recado para todos vocês aí que sonham em ter uma skin no CSGO. Lá no meu Instagram, eu estou fazendo um sorteio de uma K47 Neon Rider. E para participar do sorteio, é só você lá no meu Instagram, me seguir, curtir o post do sorteio e marcar dois amigos nos comentários. Eu sei que muitos de vocês acham que nunca vão ganhar um sorteio, que é algo muito difícil, quase impossível. Afinal, muitas pessoas participam, só que, cara, não é muito bem assim. Se você não tentar, você realmente não vai ganhar. Então vai lá no meu Instagram, me siga, participe do sorteio e quem sabe você seja o vencedor, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui no CSGO, pessoal, quais são as minhas skins? Começando aqui pela minha faquinha, que é uma Butterfly Safira Factor New. Não tem um float muito bom, é o float, acho que 0.060, é um dos piores floats para Factor New. Só que é uma Butterfly Safira, isso que importa. Tem aqui também a minha luvinha, que é uma Pandora Box Minimal Wear. Por que Minimal Wear? Porque essa luva aqui, existe, acho que, uma, duas, três Factor New no mundo. E uma Factor New dessa custa mais de 7 mil dólares. Uma das skins mais raras que existem no CSGO, ou talvez até a mais rara, é essa luvinha aqui na versão Factor New. Então eu peguei a Minimal Wear, que também é bem cara, custa aí em torno de 1.700 dólares. Eu a peguei, né, porque eu acho que combina muito com a Butterfly Safira. Eu peguei ela antes da Butterfly, mas quando eu peguei, eu já peguei pensando em futuramente combiná-la com uma faca Safira. Aqui é minha USP Neonor Factor New, com float 0.01, se eu não me engano. Dual Beretas é uma picada de cobra, também Factor New. A P250 é uma Lágrima de Crocodilo, também Factor New. De CZ, eu tenho uma Stat Track, Xianglui, Factor New, com float muito bom. É a minha única pistola de Stat Track, porque na época que eu peguei essa daqui, eu jogava muito de CZ. Depois que foi nerfada, tá muito ruim, cara, tá muito ruim. Eu, particularmente, agora prefiro muito mais 5.7 e Tec-9. Só que eu não tenho nenhuma skin nem pra 5.7 nem pra Tec-9, porque como eu já disse, quando eu montei esse inventário, eu só jogava de CZ, cara, eu amava CZ. Enfim, minha Desert Eagle é uma Desert Eagle Blaze, com float 0.007. É um float espetacular. Eu acho essa Desert aqui muito bonita, eu acho ela tão bonita quanto aquela última que lançou, a Código Vermelho. Mas, no fundo, eu ainda prefiro a Blaze, é uma skin muito bonita. Então, vamos lá. Essas são as minhas pistolas. Mas, de pesadas, eu tenho algumas skins aqui que, assim, é difícil ter skin de pesada cara, né? Então, eu tenho aqui a minha nova, que é uma Hyper Beast, custa uns 7 dólares. Eu acho que a minha skin de pesada mais cara é essa Mag7, que custa 30 dólares. Minha XMM14 é uma Estações com paterne raro, né? Ela tem a folha azul. A Negev, essa toda mairelinha aqui, que eu nem lembro o nome dela, é Escavadeira. E tem a M249, que é uma Cruzada Nebulosa. É aquele tipo de skin que eu, basicamente, nunca irei utilizar. Então, tá meio que aqui a tona no meu inventário. Lembrando que essas skins que eu estou mostrando, pessoal, são do lado CT. Tem algumas outras diferenças do lado TR, que até o fim do vídeo eu mostro pra vocês. Mas, vamos lá. Submetralhadoras. Temos aqui a MP9 Caixa de Pandora, que, pra quem não sabe, é a mesma skin da minha luva, né? Embora a luva seja roxa, essa skin de MP9 seja mais azul do que roxo. Mas é uma skin de MP9 que eu acho muito bonitinha, gosto bastante. O que mais a gente tem aqui? Tem a minha skin de MP5, né? MP5, eu vou falar pra vocês, eu não gostei dessa arma, mas eu a prefiro do que a MP7. Em comparação à MP7, ela é bem melhor, na minha opinião. E já que eu não tinha skin pra MP5, eu decidi pegar essa daqui, que só existem duas. Essa azulzinha e uma outra que é muito feia, essa que vocês estão vendo aí na tela agora. Então, já que eu não tinha muita opção, eu fiquei com essa MP5 aqui mesmo. UMP, eu tenho essa sabre primitiva, o Factory New, né? Todas as minhas skins aqui são Factory New. A P90 é a Zimov, também não uso muito. E a PP Beezon é essa daqui, que eu nem lembro o nome, deixa eu ver aqui. Grande apostador, tá certo. Vai ficar caro agora nos rifles, começando pela minha famas, cara. Minha famas, Hulkade, não é tão cara, custa ali uns 20 dólares apenas. A minha M4A4 HAL, agora sim o item High Cheer, agora sim o item bem caro. Essa minha HAL, ela é Factory New e ela custa, pessoal, 1.200 dólares. Então, mano, 1.200 dólares, convertendo pra reais, daí uns... Mano, quase 4 mil reais. SG, do lado CT, eu tenho essa aqui, acho que é Sangue na Água o nome, né? É Sangue na Água. Não é muito cara, não. Ela custa em torno aí de 20 dólares. Custa em torno aí de 20 dólares também. Eu não tenho skin de AUG, pessoal. De todo o meu inventário, a única arma que eu ainda não tenho skin, né? A arma equipada é a AUG. Eu tinha em mente uma skin que eu não vou revelar ainda, porque um dia eu ainda a pegarei, né? Então eu vou manter em segredo. Por enquanto, eu não tenho nenhuma skin de AUG. É uma arma que eu também nunca compro no competitivo, então não faz falta. Mas vamos lá. ALP. Mano, Dragon Lore, né, pai? Não tem como não ser a Dragon Lore. Dragon Lore Factory New com float 0.02. Um float, mano, bom pra caramba até pra Dragon Lore, né? Não é o melhor float do mundo, mas é um float interessante. Essa skin aqui, hoje, ela tá custando em torno de 1.800 dólares, né? Então dá aí uns 5 mil reais. Eu tinha, na verdade, duas Dragon Lores, só que uma eu vendi recentemente. Mano, porque não faz sentido guardar tanto dinheiro em todo jogo, né? Então eu vendi, peguei o dinheiro, fiz um profit lá na minha poupança e fiquei só com uma no meu inventário. E eu posso falar a verdade pra vocês? Dragon Lore é a minha skin preferida. Sério. Mano, se eu pudesse ter uma skin no meu inventário, eu escolheria a Dragon Lore. Juro pra vocês, eu amo demais essa skin. E lá do CT ainda, eu tenho aqui uma raridade. Que é uma skin de Teco Teco que... Assim, alguns de vocês já sabem porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Mas pra quem não sabe, essa skin de Teco Teco aqui custa mais de mil reais, pessoal. Sim, eu tenho mil reais em uma skin de Teco Teco. E essa informação é muito importante e faz todo sentido com o motivo de eu estar mostrando todas as minhas skins. E eu irei revelar esse motivo só no final do vídeo, beleza? E no mais é isso, cara. De CT, essas são as minhas skins. Agora vamos ver as minhas skins lá do lado TR, porque tem muita skin bacana também. Do lado TR, a minha primeira skin que é diferente do lado CT é a faquinha, né? Lá do lado CT eu tenho a Butterfly Safira. E aqui, do lado TR, eu tenho essa Shadow Daggers Safira, que custa em torno aí de 400 dólares. A luva é a mesma, a minha Glock é a Glock Fade, né? Padrão, a Glock mais bonita do jogo, com certeza, né? Custa aí uns 300 dólares. A minha ainda tem o Float Bom, tá 0.01. Do Alberetas é a mesma, P250 é a mesma, CZ é a mesma e Desert Eagle é a mesma. Não muda nada por enquanto. Aqui de submetralhadoras tem algumas coisinhas diferentes, né? Começando pela MAC-10, que do lado CT a gente tem MP9. Aqui do lado TR, a gente tem a MAC-10. Eu tenho uma Neon Rider. É uma skin muito bonitinha e é uma skin muito baratinha também, pessoal. Essa skin aqui, ela deve custar em torno aí de... Mano, 10 dólares mais ou menos, ou nem isso, talvez. A MP5 é a mesma skin do lado CT. A UMP muda. A UMP eu coloquei aqui, essa daqui que eu nem lembro o nome, na verdade. É Lobo Ártico. Eu acho ela muito bonita. E já que eu também achava muito bonita, sabe, Primitivo, eu decidi colocar uma pra TR e outra pra CT. Eu acho essa skin muito bonitinha, cara. O desenho dela é espetacular, mano. De verdade. Então vamos lá. P90 também não muda, é a Z1-9 e também não muda a PP Bison, cara. Que é a grande apostador. Aqui os rifles mudam bastante, pessoal. Começando pela Galil, né? Lá do lado CT não tem Galil, tem Famas. E eu tenho essa Galil aqui, ó, que é açucarada. Eu peguei essa skin porque eu acho que ela combina demais com a minha luva, mano. De verdade, acho que ela fica muito bonitinha aqui com a minha luva. O que mais a gente tem aqui? A K47. Ó, pessoal, aqui vocês estão vendo o segundo item mais caro do meu inventário, né? O primeiro item mais caro é a Butterfly Safira. E o segundo item mais caro é essa K47 aqui. Que é uma K47 Fire Serpent Factor New Stat Track. É o único item, além daquela CZ, que é a Stat Track no meu inventário. E, mano, eu vou falar pra vocês que eu perdi muito dinheiro com essa cara. Porque quando eu a peguei, ela tava custando 4 mil dólares. Na época, ela se tornou o item mais caro do meu inventário. Só que, logo na semana seguinte, ela caiu e foi pra 2.600. Então, mano, eu perdi muita grana com isso daqui. Só que, de qualquer forma, eu admito que é uma das skins preferidas do meu inventário. Eu gosto bastante dela. E ela tem aqui na ponta, vocês conseguem ver? Um Chrome Foil, que é um dos adesivos mais bonitos do CSGO. Talvez o mais bonito. Minha SSG aqui do lado TR também é diferente. No caso, é uma Fogo Dragônico. Mano, skin maravilhosa, velho. Skin maravilhosa. Uma das skins mais bonitas do jogo. Mais bem desenhadas, na minha opinião, pelo menos. Gosto bastante aqui dessa SSG. E é isso aí. Minha SG é uma ultravioleta. Não jogo de SG. Não acho essa skin aqui tão bonita. E eu só a peguei porque ela combina demais com a minha luva, né, cara? É literalmente um roxo com roxo. Acho que ela combina muito, muito, muito com a minha luva. Então, eu a peguei. Mas eu nem jogo com essa skin, cara. Ela consegue ser pior que a Augie. Outra skin minha que muda aqui do lado TR. E essa daqui é uma das mais caras do meu inventário. É a minha Alp. Lá no CT eu tenho Alp Dragon Lore. E aqui de TR eu tenho uma Alp Medusa com um Chrono Foil no Scope. Irmão, vou falar pra vocês que eu acho a Alp Medusa uma Alp muito bonita. Uma Alp muito interessante. Só que, pra ser sincero... Cara, eu sei lá. Eu talvez preferia colocar a Dragon Lore tanto de CT e tanto de TR. Eu acho que não tem comparação Medusa com Dragon Lore. Eu acho a Dragon Lore infinitamente mais bonita. Só que... Ah, mano. Sei lá. Já que é pra tu inventar o Raichu? Já que é pra ostentar? Vamos deixar, mano. Vamos deixar a Dragon Lore de CT e Medusa de TR, cara. Brincadeira. Mas gosto sim da Medusa, mas eu prefiro bem mais a Dragon Lore. Isso não é brincadeira. Ela é Factor New e está custando em torno de 1.100 dólares. E a minha skin de Teco aqui do lado TR é uma Altomar, né? G3 SG1. Acho que é seu nome. Deixa eu ver. G3 SG1. Tá certo. Então, essa aqui é a minha skin de Teco. Eu não a comprei. Eu ganhei abrindo a Horizon Case e eu gostei bastante. Então, eu falei, mano, vou ficar com essa skin pro meu inventário. Mas, de qualquer forma, tá aqui, mano. É uma skin muito bonita. Uma skin bem desenhadinha, bem colorida. E é barata. Custa, acho que, 3 reais. Não é nem 3 dólares. É 3 reais. Agora, vamos lá, pessoal. Por que eu fiz esse vídeo mostrando o meu inventário no CSGO, sendo que ele ainda nem tá completo? Acontece, pessoal, que por um bom tempo, eu estarei impossibilitado de ir mantendo essa série, ou seja, colocando novas skins no meu inventário. Porque o patrocinador principal que me enviava essas skins, digamos que deu uma pausa na parceria. Então, por um tempo, eu ficarei sem ganhar skins desse maior fornecedor, de onde eu tirava as skins mais caras. E eu confesso que eu estou ficando já um pouco enjoado do meu inventário. Não que eu não estou gostando dele, óbvio que não. Mas eu acho que eu consigo fazer um grande upgrade só com o que eu já tenho. Porque, pensa comigo, pensa comigo. Olha o tanto de skin cara que eu tenho, que eu nem uso, que eu nem compro no competitivo. Qual o sentido de eu ter uma teco-teco de mil reais, cara? Mais de mil reais, na verdade. Caras, tem muita skin no meu inventário que está aqui à toa. E que se eu juntar todas elas, eu consigo trocar por uma skin, tipo, muito da hora. Então, seguinte. Prestem atenção. O meu inventário passará por uma grande mudança. Um grande upgrade. Porque, na minha opinião, vai ficar bem melhor. Hoje, o meu inventário contém mais de 31 itens. Após esse upgrade, ele terá apenas 7. Obviamente que, com o tempo, eu vou pegando novas skins. Mas agora, de começo, nesse grande upgrade, ele vai ser enxugado e ficará com apenas 7 skins. Porém, 7 skins das mais raras do mundo. Teremos skins novas. E tem algumas skins, algumas poucas skins dessas que eu mostrei para vocês, que irão se manter no meu inventário. Para ser mais preciso, apenas 3 skins dessas que eu mostrei para vocês hoje, irão continuar no meu inventário. Vamos fazer o seguinte? Um desafio. O primeiro, o primeiro, que acertar as 3 skins que eu irei manter no meu inventário, vai ganhar uma K47 Frontside Misty. Que, na minha opinião, é uma skin muito bonita, muito lindinha. E lembrando, vai levar essa skin para casa. O primeiro, apenas o primeiro, que acertar as 3 skins que eu irei manter aqui no meu inventário. Só que o seguinte, só vale comentar uma vez. Não adianta comentar, tipo, vários chutes, várias opções. Porque se você, por acaso, foi o vencedor, você realmente foi o primeiro que acertou as 3 skins, mas eu vejo que você fez outro comentário antes ou depois, cara, você está desclassificado. E é isso aí, manos. Lembrando que aqui no canal eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 19 horas, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Eu sou o 337. Falou! Tchau, 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 tchau.